Apenas pessoas mais íntimas da família de Iris Rezende estiveram no hospital neste domingo, como o governador Ronaldo Caiado, que ficou no local por quase duas horas. O boletim divulgado pela equipe médica informou que o ex-prefeito segue internado na unidade de terapia intensiva. Ele continua entubado e o estado de saúde ainda é crítico, mas responde bem aos estímulos e os órgãos do paciente estão normais, sem outras complicações. Ana Paula, filha de Iris Rezende, acompanha de perto a evolução do tratamento do pai. Para mim a melhor notícia foi que o médico fez alguns testes com ele, ele mexeu os pés, mexeu as mãos e eu vi no médico alegria quando ele fez isso. Então, e ele falou, olha, esse é um excelente sinal, sinal de que pode não ter sequela nenhuma. Iris Rezende passou mal no escritório dele no setor Bueno, em Goiânia. Depois que sentiu fortes dores de cabeça, decidiu por conta própria procurar ajuda médica. O político de 87 anos sofreu um acidente vascular cerebral e precisou passar por uma cirurgia que durou quatro horas. O procedimento foi bem sucedido, o que deixou a equipe médica bastante animada. A gente nunca pode garantir que não vai sangrar de novo, porque estava tomando anticoagulante. O hematologista do Dr. César Leite fez uns medicamentos que tentou bloquear um pouco o anticoagulante. Mas mesmo assim o risco de sangrar existe ainda. Por um aspecto que está lá no hematoma, ele vai evoluir muito bem. Segundo os familiares de Iris Rezende, ele não teve nenhum outro sangramento depois da cirurgia. Os médicos começaram a diminuir a sedação e o político segue internado sem previsão de alta. Iris teve um AVC hemorrágico, que é o rompimento de um vaso cerebral. De acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de sangramento é responsável por 15% de todos os casos de AVC no Brasil. A dor de cabeça súbita, extremamente intensa. Normalmente o paciente refere que é uma dor que ele nunca sentiu antes. Uma dor nova, como se fosse uma pancada na cabeça realmente, uma bomba explodindo, isso é sinal de alerta. O político tem uma trajetória de sucesso na carreira. Formada em direito, Iris Rezende Machado foi eleita em 1959, o vereador mais jovem da história de Goiânia, com 25 anos. Em 1962, foi eleito deputado estadual e em 1965, assumiu a prefeitura de Goiânia, mas foi cassado pela ditadura militar antes que o mandato chegasse ao fim. Iris foi ainda governador, senador e ministro da agricultura e da justiça. Em dezembro do ano passado, depois de um ciclo de quatro mandatos, como prefeito da capital, decidiu abandonar a vida pública.